E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui o Rafael Rodrigo e no vídeo de hoje trazendo PES 2022 atualização de setembro. Os créditos e o link para o canal do editor vão estar aí na descrição. Lembrando que essa é a terceira atualização de setembro desse mesmo editor. Gostaria de pedir quem for novo por aqui se inscreva, ative o sininho das notificações, é de graça e me ajuda muito. E lembrando, só quem dá a goleada no amigo usando o PES 2022, deixa o like logo no começo do vídeo. E é isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo. É isso aí pessoal, vamos ver agora as atualizações dos jogadores, começando pelo PSG. Manchester United You Bits Barcelona Real Madrid Real Madrid Vamos ver agora os times e seleções que fazem parte desse futebol. Copa Libertadores, Euro B Premier League Série A Outras ligas A e outras ligas B Beleza Outras ligas C Champions League O Efex Champions League É isso aí Vamos escolher agora dois times para se enfrentarem, para a gente ouvir a narração e o gráfico desse futebol. Obvio que é Juventus versus... PSG PSG Onde são piscos e sementes? Onde são piscos e sementes? Tira aleatório mesmo? Tira tudo... Tira tudo aleatório. 27 estádios... Beleza, tira aleatório. Isso aí pessoal, vamos lá. Começar para todo o Brasil e você ligado na tela da Globo. Vamos nesta partida agora. Lateral... Tá como ela dominava, Neymar... Tira tudo para o contra-ataque... Acabadinho... Gol... É o gol... A... Tim... Pum... Abre o placar... Ele gosta da jogada no mano a mano, na individualidade... Tá com ele... Aparece para o jogo... Jogada aberta... E o arreveço fica de graça com o ataque... Não bate, tenta o drible... Cortou para o lado errado... A porta fechada para ele... Bom passe... Para fora... É que todo mundo puxa na frente e cria um espaço para ele finalizar. Aparece para o jogo... Do Leonel Messi... Ele acaba fazendo a falta... Grande chance... Abre... Não bate... Pode chutar para o gol... Escanteio... É isso aí pessoal... Como dá para ver... O futebol é de... Alta qualidade... Parece que é futebol pago pessoal... Gostei bastante do gramado... Gostei bastante dos jogadores... Passos realmente em HD... Bug... Praticamente não vi... Não testei muito esse futebol... Mas até onde eu vi... Não vi... Muitos bugs visuais... Para falar a verdade... Não vi nenhum... E agora chegou a hora dos salvos pessoal... Eu gostaria de mandar um salvo para... Raimundo Domingos... E o Xavier Show Games... Salve para vocês pessoal... E um abração... Quem quiser também receber salvos... É só deixar aí nos comentários... Que no próximo vídeo... Eu mando para vocês... E o meu... Muito obrigado a todos... Quem assistiu o vídeo até aqui... Fiquem todos com Deus... Fui!